Os agentes da Polícia Rodoviária Federal passaram de sala em sala nessa escola em Aparecida de Goiânia. Galera, fica a tempo. Não vai acreditar nessas promessas que vai mudar de vida, vai melhorar de vida, não sei o que. Não é assim. Nas salas de aula foram distribuídos panfletos com orientações e dicas de como se proteger do abuso e da exploração sexual infantil. A visita a algumas escolas faz parte de várias ações, do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa ação tem a sua importância para convidar a comunidade para denunciar. Se for na rodovia ou às margens da rodovia, basta ligar 191. Se for fora da rodovia, diz que sem, a ligação é gratuita, pode fazer a qualquer momento do dia ou da noite. A Polícia Rodoviária Federal faz um mapeamento constante de áreas consideradas vulneráveis para a exploração sexual. Segundo a PRF, Goiás vem ocupando uma posição preocupante entre os estados com o maior número dessas áreas. Toda vez que fazemos operações, nós pegamos casos de flagrantes de meninas e meninos adolescentes em situação de exploração sexual. Para o diretor da escola visitada pela PRF, a parceria ajuda a conscientizar ainda mais os jovens. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas escolas veio ao encontro dessa necessidade que a escola tem de abordar esse tema e aprofundar esse tema e dar um alerta para as crianças, para os pais. Então, é um trabalho de fundamental importância. Essa semana, várias ações contra o abuso sexual infantil e a pedofilia aconteceram em todo o Brasil. A segunda fase da Operação Luz da Infância cumpriu em Goiás 22 mandados de busca e apreensão. Um homem de 74 anos foi preso em um apartamento do setor aeroporto aqui na capital. Uma das maiores lutas é contra o abuso que acontece dentro de casa, muitas vezes, por alguém bem próximo ou da família.